Muri, você vem, não lançou! Pra novinha taradinha que veio da capital Ela passou na xodó e comprou um fio dental Fez marquinha de fiozinho pra ficar, pra ficar, pra ficar, pra ficar sensacional Faz um favor, na moral, na moral! Pega o meu peru de presente de Natal Pega o meu peru de presente de Natal Pra novinha taradinha que quer o nico é gostoso Vai amor! Pega o meu peru de presente de ano novo Pega o meu peru de presente de ano novo Pega o meu peru de presente de ano novo Porra, Murilo Azevedo! Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra! Pra novinha taradinha que veio da capital Ela passou na xodó e comprou um fio dental Fez marquinha de fiozinho pra ficar, pra ficar, pra ficar sensacional Pega o meu peru de presente de Natal Pega o meu peru de presente de Natal Pega o meu peru de presente de Natal Pra novinha taradinha que quer o nico é gostoso Vai amor! Pega o meu peru de presente de ano novo Pega o meu peru de presente de ano novo Pega o meu peru de presente de ano novo Ai que bonitinho, fofinho! Pega o meu peru de presente de Natal 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 Pega o meu peru de presente de Natal